Muita gente me mandando esse vídeo aí perguntando como é que é possível fazer isso aí com um revólver de ação simples, ou seja, um revólver onde você tem que engatilhar cada vez de disparar. Então ali o truque é o seguinte, primeiro que essa técnica é chamada funning, então vocês percebem que ele parte da arma engatilhada, ele faz o primeiro disparo e já fica com a mão posicionada, então ele faz o primeiro disparo, bang. No segundo disparo ele usa a palma da mão, já dispara e quando ele chega no final ele faz o último disparo, sempre segurando aqui o gatilho pressionado. Então é bang, bang e na sequência esse bang bang aqui. É difícil de fazer, tem que ter muito treino, mas é isso que ele tá fazendo ali, beleza?